Conversamos agora com o Sargento Alexandre Paim, que nos relata o que aconteceu, como é que a Brigada Militar se deparou com essa ocorrência de homicídio na noite dessa sexta-feira em Santa Cruz do Sul. Sargento Paim, boa noite. Como é que se deu a situação? Boa noite, Ricardo. Nós estávamos em patrulhamento por volta das 19h20min na Avenida Independência, quando nós nos deparamos com um tumulto. De imediato, a guarnição parou no local e constatamos que havia havido naquele local uma discussão entre dois irmãos e um deles estava caído ao solo e o outro, junto ao corpo, confessou que havia dado uma paulada no irmão e que acabou indo a óbito. O Saúl ainda foi chamado no local, tentaram as manobras de ressuscitação, não obtiveram êxito, ainda tentaram outras manobras já no hospital, também não obtiveram êxito e foi declarado o óbito dele às 19h50min. Vocês tiveram a oportunidade de conversar com o autor da paulada, o que ele referiu? Ele referiu que ele e o irmão tinham desavenças já há muitos anos, que eles não se entendiam, haviam diversas ocorrências registradas um contra o outro, ambos como vítima e às vezes como autor, e hoje culminou nessa tragédia. Demonstrou algum tipo de arrependimento, Sargento? Não, ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, embora há poucos minutos atrás ele tenha tentado suicídio aqui dentro da delegacia. Perfeito. Agradecemos ao Sargento Alexandre Paim, gentilmente atendendo a reportagem do Portal Gás.